WWW, voltando no intervalo, dando boa noite ao nosso analista internacional, Lourival Santana. Boa noite, obrigado pela participação. O ministro da Justiça, Flávio Dino, sugeriu hoje que o Brasil pode rever a adesão à juisição do TPI, é o Tribunal Penal Internacional, seguindo o que foi já comentado pelo presidente Lula nos últimos quatro dias. Vamos acompanhar. Para Flávio Dino, a ausência de grandes potências no acordo causa um desequilíbrio na geopolítica mundial. O Tribunal Penal Internacional foi incorporado ao direito brasileiro, contudo, muitos países do mundo, inclusive os mais poderosos do planeta, não o fizeram. Então, o que o presidente Lula alertou, alertou corretamente, é que há um desbalanceamento, em que alguns países aderiram à jurisdição do Tribunal Penal Internacional e outros não, como os Estados Unidos, a China e outros países importantes no mundo. Isso sugere que, em algum momento, a diplomacia brasileira pode rever essa adesão a esse acordo, uma vez que não houve essa igualdade entre as nações na aplicação desse instrumento. É um alerta que o presidente fez. É claro que a diplomacia brasileira vai saber avaliar isso em outro momento. Durante a viagem para a cúpula do G20, no último final de semana, Lula afirmou que o líder russo, Vladimir Putin, não corre o risco de ser preso caso venha ao Brasil, mesmo com o mandado de prisão aberto contra ele desde março deste ano na Corte Internacional. Por ser signatário do Estatuto de Roma, o Brasil é obrigado a deter o presidente da Rússia caso ele venha ao país. Após o desgaste da declaração, Lula recuou. Disse que o tribunal funciona apenas para condenar nações menos desenvolvidas. O presidente brasileiro disse ainda que pretende avaliar a retirada do país do TPI. Eu, inclusive, quero estudar muito essa questão desse tribunal penal, porque os Estados Unidos não é signatário dele. A Rússia não é signatário dele. Então, eu quero saber por que o Brasil virou signatário de um tribunal que os Estados Unidos não aceitam. Por que nós somos inferiores e temos que aceitar uma coisa, sabe? É um absurdo. São os países emergentes e signatários de umas coisas que prejudiquem eles mesmos. Eu vou dar uma pensada nisso direitinho. Criado em 2002, o TPI é um organismo internacional permanente com jurisdição para investigar e julgar acusações de genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Sua abrangência alcança 123 países, incluindo o Brasil. Lourival, a postura do presidente brasileiro ecoada pelo seu ministro da Justiça significa reverter o que foi considerado um notável avanço no campo da defesa dos direitos humanos. A diplomacia não pode rever uma coisa que foi aprovada pelo Congresso e colocada na Constituição numa esfera que é de cláusula pétrea, que são os direitos fundamentais. Só em estados totalitários que a diplomacia e o executivo podem atropelar a Constituição e o Congresso. Nem em estados autoritários isso acontece. Só Suatini, Coreia do Norte, Eritreia. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, os Estados Unidos, a Índia, a Rússia e a China não fazem parte do TPI, porque são países que praticam unilateralismo, que impõem a sua vontade, são potências nucleares, que impõem sua vontade na arena internacional e não praticam multilateralismo. A China tem um discurso de multilateralismo, mas não uma prática de multilateralismo, do qual o tribunal é a expressão no campo do direito internacional, em que todos os países são iguais perante a lei. Em terceiro lugar, o TPI, além de ser o representante do multilateralismo no direito internacional, é também o representante da defesa dos direitos humanos, porque ele julga e condena ditadores que não seriam, de outra forma, julgados e condenados, porque dominam ditaduras. Então, o ministro da Justiça está ignorando o sistema jurídico brasileiro de uma democracia e o presidente está traindo o multilateralismo e os direitos humanos que ele diz defender. O tribunal era uma expressão dos chamados dividendos da paz, justamente na saída da Guerra Fria. E ele que pede um tipo de governança baseado, não se sabe muito bem, em algum tipo de assembleísmo, está, na verdade, quando adota a postura que adotou em relação ao Tribunal Penal Internacional, está revertendo isso. Daniel. William, desculpe que eu estava sem retorno e eu só ouvi o finalzinho da sua pergunta. A minha pergunta é a seguinte, o presidente, na verdade, defende em discursos um mundo com um tipo de governança multilateral e, ao atacar o Tribunal Penal Internacional, ele está atacando o multilateralismo. Pois é, e veja como isso não combina com o discurso com que o Brasil assume a presidência do G20. O Brasil tem alardeado que tem três prioridades na presidência do G20, combate à fome, à desigualdade, ataque às mudanças climáticas, desenvolvimento sustentável e, isso que é o ponto importante, reforma do sistema de governança global. O sistema de governança global partindo de uma vocação, como é o caso da diplomacia brasileira, de uma vocação multilateralista. O Brasil apregou, é um dos grandes países beneficiados pelo multilateralismo e que apregou esse multilateralismo. Obviamente, contestar a existência do TPI e, eventualmente, retirar-se do Tribunal Penal Internacional é uma ofensa ao multilateralismo que o Brasil apregou. Ora, se for para contestar acordos multilaterais porque alguns países, inclusive os Estados Unidos, não participam eventualmente, então será preciso contestar em algum momento, talvez, o Acordo de Paris, se Donald Trump vier a ganhar as próximas eleições americanas. O Brasil sairia também do Acordo de Paris? Hoje, eu mais cedo interagi com o Lourival para falarmos disso. O que me impressiona e preocupa... No Prime que você está apresentando. No Prime Time, exatamente, Márcio Gomes tirando os dias de férias. O que me impressiona é a insistência, porque a declaração do presidente Lula já causou um estrago a ele. Na imprensa internacional, mais aqui no Brasil, sim, mas houve menção disso na imprensa internacional. E era o tipo de coisa o seguinte, podia ficar ali no hall das gafes meio radicais do presidente Lula e ficasse no passado. Aí vai o ministro da Justiça, que é a expressão... Para agradar o chefe, evidentemente. É, mas assim, é aquela coisa assim, né? Eu já tinha comentado isso com o Lourival. O presidente atravessou a rua para escorregar na casca de banana, né? Do outro lado da calçada. O Flávio Dino foi e voltou três vezes hoje. Foi lá, atravessou, escorregou na caixa de banana e voltou. Porque, assim, além de demonstrar uma inabilidade política de tratar um tema que já causou um estrago ao presidente, demonstra uma ignorância ou uma incompreensão de como as coisas acontecem. Como é que o ministro diz que a diplomacia vai cuidar do que está na Constituição como cláusula pétrea? Ou seja, traz o assunto de volta e trata com enorme desconhecimento do tema. De novo, né? O presidente já tinha feito isso, mas o ministro de Justiça faz igual. Eu não consigo entender politicamente o que significa isso. E sem que houvesse até onde eu sei, desculpe, sem que houvesse até onde eu sei, porque eu fui atrás disso hoje, qualquer discussão no Itamaraty, ou pior ainda, entre os ministros sobre esse assunto não existe. O que vale é o que a Thaís ontem aqui celebrou, a vontade do Lula. William, em diversas situações, principalmente nesse cenário internacional, tem tido uma diferença entre... Acho que primeiro o Lula tem colocado o que ele pensa, de fato ele pensa. Eu não acredito que ele não pense isso, falou sem pensar, foi um arrobo. Ele realmente pensa... O que ele falou do Tribunal Penal da Ação. Sim, e outras tantas falas, vamos dizer, polêmicas ou desconexas ali, nesta fase, vamos dizer, nesse governo Lula III. Ele realmente expõe o que ele pensa. Então, ele considera isso. Ele acha que os Estados Unidos deveriam participar, que a China deveria participar, e por aí vai. Isso é uma questão. Outra questão é que os palanques, no qual ele fala isso, são palanques mundiais, nos quais ele está assessorado, em última instância, pela assessoria presidencial da Presidência da República, pelos diplomatas ali dentro do Itamaraty, que acabam tendo uma certa prevalência sobre os que estão do outro lado ali da esplanada no Palácio Itamaraty. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente bate essa tese com diplomatas, e diplomatas respeitados, diplomatas atuantes em cargos estratégicos, eles contestam. Eles não concordam com isso. Então, tem havido, inúmeras vezes, a gente já falou disso aqui, situações em que a média, o pensamento médio dos que a gente chama no jargão, eles nem gostam, né, Daniel, dos itamaratecas, dos diplomatas brasileiros. Isso é considerado uma palavra pejorativa. É mesmo? Não sabia. Do que os diplomatas brasileiros pensam, do que o presidente está falando. Isso em diversos assuntos. Isso em diversos assuntos. Isso se refere a G20 e se refere agora de novo ao TPI. Ok. Vamos pegar o ponto que você está levantando logo no início da sua intervenção. Você diz que o Lula, ele pensa aquilo. Ele pensa aquilo que ele diz no Tribunal Penal Internacional. Então, ali preocupa o que ele pensa, Lourival, porque ele considera desbalanceado o Tratado de Roma, que é o tratado que dá, digamos, sentido e existência para o Tribunal Penal Internacional, porque os fortes não estão dentro deles. Há, na visão de mundo que tem o Lula, da ordem internacional, a seguinte distinção, os bagrinhos e os países fortes. Então, isso aí reflete que só os bagrinhos se submetem a regras e os fortes não. Como eu, o Brasil, não sou o bagrinho ou pretendo não ser o bagrinho, não vou me submeter às regras. Então, tem que sair do Tratado de Não Projeção de Armas Nucleares. Tem que sair de um monte de coisa. Esse tratado, por exemplo, o TNP, é um tratado ao qual o Brasil aderiu e que é claramente desigual. Porque, para quem tem a bomba atômica, ele continua na aposta da bomba atômica. Quem não tem a bomba atômica, não terá a bomba atômica se aderiu ao tratado como o Brasil aderiu. Então, sai do TNP. É. E naquela entrevista coletiva, ele disse, eu acho até que a França, os membros permanentes do Conselho de Segurança não estão. A França e o Reino Unido estão. A Europa inteira está no TPI. Dos 38 países da OCDE, 35 estão no TPI, com exceção dos Estados Unidos, Israel e Turquia, pelos motivos que a gente conhece. Então, foi algo que o Brasil participou da criação, assim como a ONU. O Brasil participou da criação da ONU, participou da criação do TPI. E a frase que ele diz é assim, é um absurdo. Se os países emergentes signatários de umas coisas que prejudicam eles mesmos, que coisas que prejudicam eles mesmos? Há uma ordem de prisão do Vladimir Putin por fazer limpeza étnica com crianças ucranianas. É disso que nós estamos falando. Milhares de crianças ucranianas foram deportadas à força para a Rússia para serem o quê? Russificadas, que é o que a Rússia faz há séculos com os povos que estão ali na periferia do Império Russo. É isso que o Lula está defendendo. Uma pessoa que comete esse crime de guerra com crianças. Daniel, você estava impedindo a palavra? Não, não, não. Só eu não estava pedindo, estava mexendo no ponto aqui do meu problema de retorno. Você tem conseguido acompanhar a conversa, Daniel? Não, tenho acompanhado, William. Só me causa estranheza como o Lula tem, em diversas ocasiões, quando lhe é dada a palavra para discorrer muito abertamente, sem seguir um script, sem seguir o discurso, como ele escorrega na casca de banana, como disse a Thais. Isso aconteceu aqui na cúpula dos países sul-americanos, quando ele não seguiu o script preparado pela sua assessoria internacional e acabou elogiando a democracia vibrante da Venezuela, nas palavras dele, quando contrariou o pensamento médio do Itamaraty, a qual se referiu o Caio, na ampliação dos BRICS, que o Itamaraty não reconhece como vantajosa para os interesses brasileiros, e agora, quando a revelia de seus assessores e conselheiros aborda a questão do TPI. É uma mensagem ruim para quem assume o G20 defendendo o multilateralismo. Só queria botar um último ponto aqui. Semana que vem ele vai aos Estados Unidos para fazer o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU. Aproveita para passar por Cuba. É, vai passar por Cuba. Se eu fico me perguntando o seguinte, ele disse que não vai prender o Vladimir Putin. Aí ele vai e passa em Cuba e assume exatamente o posto da representação do multilateralismo para fazer o discurso de abertura. Vamos ver o que vai sair desse discurso. Também que vamos ter você aqui para nos ajudar, meu caro. Você já conseguiu ler o que ele vai falar? Não, não, mas eu tenho uma intuição aí que algo relacionado ao Brasil voltou, algo relacionado à segurança alimentar, algo relacionado a uma nova arquitetura financeira mundial na questão ambiental. Essa tem sido a tônica aí das falas do presidente nesses fóruns internacionais. Pessoal, a gente vai para o break, Lourival, meu boa noite, obrigado pela participação aqui na nossa roda. E na volta, vamos tratar do começo do julgamento dos primeiros quatro réus pelos ataques antidemocráticos de 8 de janeiro. Até já.